Meus amigos, eu li uma frase que me chamou muita atenção. Ela diz assim, não tenho tempo de odiar quem me odeia, estou ocupado demais amando quem me ama. Aí eu me pus a pensar, a gente perde muito tempo nesta vida com raivas, com mágoas, com ressentimentos, de alguém que nos machucou, de alguém que nos feriu, a gente perde muito tempo. Se a gente poderia substituir tudo isso que tem dentro do nosso coração por amor, pelas maravilhas de Deus. Deus amou tanto o mundo, não mediu esforços para amar cada um de nós e nos perdoar a todo momento. Então, a gente pode amar, independente de qualquer que seja a raiva ou o que você sente. Ame, ame sem limite, infinitamente. Que lá no evangelho de Mateus 18, 21, 22, Pedro perguntou, né? Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem? Até sete vezes? Aí Jesus respondeu, eu não digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Então, nunca é demais a gente perdoar. Nunca é demais a gente amar. Muitas vezes a gente não consegue perdoar o nosso próximo. A gente está sempre com aquela mágoa, aquela raiva, aquele rancor. Às vezes até um desejo de vingança, como se a gente também nunca na vida tivesse errado. Aquela passagem também é no evangelho de João, João 8, se não me salva a memória, João 8, de 1 a 11. Tem a passagem onde Jesus Cristo também diz, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. E ainda no evangelho, nos ensinamentos de Jesus Cristo, ele diz claramente logo na oração do Pai Nosso. Senhor, a gente pede, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E a gente às vezes não sabe perdoar. A gente às vezes não consegue perdoar ninguém, achando que Deus vai perdoar os nossos pecados. A gente às vezes não perdoa ninguém como se fôssemos as pessoas mais perfeitas do mundo. Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Vamos pensar nisso para esse ano de 2009. Amar mais, perdoar mais, substituir as mágoas que nós temos em nosso coração por amor ao nosso próximo, por amor ao nosso semelhante. Ame infinitamente. E não esqueça, não tenho tempo para odiar quem me odeia. Estou ocupado demais amando quem me ama. Deus abençoe.